Sei lá, eu não jogaria game 5, tá ligado? Eu, eu, eu... 130 GB a merda do jogo, entendi Que, Dark Souls? Não? Não, ninguém chama, o Dark Souls é 18 O Dark Souls é, nossa Não, o jogo original aqui eu vi que é 25, mas tá 18 por conta do re-pack, tá ligado? Sim Aqui no Xbox é 20, tente correr Pedra da Confissão Pedra da Confissão Sei lá, que coisa Nossa, uma mulher gemendo aqui, velho Gostei, correu por quê? Ô, desculpa aí, perdão, perdão Eu não tô chegando ao jogo de pirata, velho Caralho Os cavaleiros doidos aqui agora Eu vou abrir o soft civis, quero farmar prata Ô, ô Caralho Perae Menor Achei a porta do boss Ahn Eu achei Eu acho que é É bom que eu tô invencível aqui, né Caralho Perae 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 Quem tem Però Por que Perae Pega Perae rach Perae Morre aí, então. Caralho, eu te dei umas costas, meu. Não, eles tão rezando aqui, velho. Ai, eu não falo de costas direito, de costas. Melhor, idam. Ai, ai, essa carionquinha aí. Querendo me imitar, mano. Ai, só que eu falo de costas. Ai, ai. Eu sou carionca, já falo assim, mano. Ai, eu tô de costas tão errado. Pra te esconder, esconder não dá não, velho. É, não tem negócio, nem tem. Não tem nem como ela tentar esconder aqui, carioca, né? Não tem como, não tem como, pai, infelizmente. Pô, vai se roder. Só tentando muito, tá? Não. Como assim muito? Eu vim aqui te cobrar o meu Pix, que você tá me devendo. Me devendo Pix? Sim, é que você lembra aquele dia que eu te prestei aquele dinheiro? Aham. Ah, eu tô te devendo Pix, né? Peraí que eu vou te mandar a chave aí, tu faz. Peraí que eu vou te mandar a chave, ué? Quem tá... Oxe! Você tá louco, ué? Porque o termo certo deveria ser. É venda dinheiro, não devendo Pix, né? Porque se eu for devendo Pix, eu te passo a minha chave agora. Não, eu te passo o Pix. Eu te passo o Pix. Eu te passo o Pix, tu me mandou. Peraí que eu sou que nem idiota. Peraí que eu sou que nem idiota. Peraí que eu tenho 100 reais, tu vai devolver 700, tá? Aham. Quer dizer, você me impressionou, você não me impressionou nada e eu te devo 700. Quanto dia ele tá devendo? Quanto dia ele tá devendo? Eu tava devendo 500. Há quantos dias? Há uns 12 dias já. Sem câu. Então, cada dia, cada dia é trintão. Uma semana aí. É... 15 vezes 30. Não é minha conta que deu 200. Hã? Mas você não pensou 500? Como é que deu 200? Mas é porque 500 e 200 é 700. Eu quero 700. Ah, não. Ah, sim. 700, então. Aham. Mas é assim que funciona, tá ligado? Eu me presto em dinheiro a tela, mas... Ele me mudou. É, João. Ô, velho chinês, vamos voltar lá pra cá com o Biel, que ele quer falar um negócio. Ô, meu Deus. Fala. Que a fecha... Nossa, minha nota namorada na tal de Gabi, que menina chata da porra. Ele tá fechando o cabelo, peraí. Você não pode nem interagir com ele. Você adora uma treta, hein, véi. Caralho. Que treta o quê? Tô na internet pra arrumar, brigando quando eu tô com preguiça. Tem mais tempo pra isso não, né, mulher? Ai, porra. A minha voz tá indo. Meu senhor, eu preciso estar muito ao dovo. Tô fudido aqui, já achei o garotão aqui, ó. É, Wolf, melhore. Né? Ué. Tá brincando, velho. Ah, é uma pessoa que eu acho que eu fudeu, velho. Deu muito, cara. Porra, Wolf. Passa, caralho. O CLT. Ah, velho, assim, eu não tenho nada contra a CLT, não. Tenho até uns amigos que são, tá ligado? Véi, eu vou tirar o espudo, já que não... Que calca era pra ir? Era uma cala lá com o moleque lá, pô. Ai! São dois! São dois! Por que são dois? Eu já digitava no check, x1, i. Ô, velho. Três! São três! Peraí. Tá, mas... Parece que é clone. Eles ficam se batendo, eles ficam se batendo, velho. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Não, gostei, gostei. Adorei. Ajuda o clone, já batendo o boss, pô. Fala pro outro. Peraí, peraí. Eu fui ajudar ali, tomei no cu, velho. A briga sempre sobra pra quem não tem nada a ver, né, ô. Olha o dano que eu tô dando nele, velho, com essa arma. Puta que pariu. Rapaz, vai vocês dois se matar, pô. Deixa eu quieto, vá. Vai aparecer o outro, velho. Se matem ainda, moral. Isso. Deixa o pai brigar aqui. Papai, acaba diferenciado. A posição de luta dessa espada longa é muito boa, né, velho. Mano, aí é foda, pô. Peraí, pô. Peraí, vá com calma. Vá com calma. Vai devagar. Vou ter que focar em dois aí, é foda, velho. Peraí. Ai. Muita porra. Irmão, um você mata com dois tapos. Sim. E eles também me matam com dois tapos, essa é a questão. Quanto é que na verdade dando um ataque pesado eu tenho nele? Ah, velho, não vou tentar não. Ele é rápido igual a desgraça. Vou tentar agora. Nossa. Não vou mais. Não! Amigo, eu nem fico. Ele matou! Ele morreu! Ele morreu pra o outro. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ele morreu pro amigo. E eu não vou... Você voltou pro gigante, cara. Eu volto lá pro gigante, tá ligado? Mano, olha a treta que eu vou... Até chegar lá, velho. Olha pro lado bom, pô. Hoje você tem quatro putts. Não! Quatro putts eu tenho agora. Peraí, o caminho é longo. Calma, o caminho é longo, tá? Relaxe. Confira no teu potencial. Ai, meu Deus. Não, esses caras aqui é forte, ó, desgraça. Eita! Me sentindo filme de ação agora, tá? Ah, eu tinha que tomar, né? Eu tinha que tomar, né? Tem mais dois ali na frente pra gente chegar no boss. Porra! Porra! Ai, caralho! Entra! Já toma um pote, velho. Já vem igual desgraça. Peraí. Ele vai de dois a quatro ataques. É isso. Vamos lá. Esse movimento certo eu conheço. É isso. É isso. É isso mesmo. Eu tomei demais, velho. Meu Deus. Tá falando? Peraí. Eles tem o mesmo moveset, só que esse aqui que toma três tapos mortos. Fiquei curioso com o dano pesado dessa espada, viado. Vai ter dano pesado. Meu Deus. O dele tá mesmo. Vai, vai. Se bate aí. Se bate aí, meu Deus. Caralho. Caralho. E essa culpada que eu tomei. Caralho, tu vi com um venerado quando você pote? Não. Pareceu cagada mesmo. Aí, briga aí vocês dois. Vai. Sola ele. Boa, garoto! Por que ele vai fazer um base que vai matar ele? Caralho. Esse é um asilo. Não tem segunda fase. Eu achei que tava muito fácil pra ser um boss. Ele vai pegar as almas de tudo que ele invocou. Vai juntar num cupo só, viado. Pra que eu fui falar, velho? Eu podia ter ficado quieto, né, velho? A espada dele agora tá flamejante, viado. Ele tá flamejante. Bora pousar o de gelo, eu acho. Ah, não. Dá menos dano ainda. Eu vou ter que decorar o seu... O seu moveset todo de novo, velho. Vai tomar no seu cu. E ele tá bem calmo. Ah, o alcance aumentou. Consideravelmente. Não, para caralho, né? Ah, eu ainda dou bastante dano nele. É porque a minha espada tá muito roubada, mas... Será que o escudo não te ajudaria nessa situação, não? Não. Contra a boss, o escudo não ajuda em nada, velho. Sabe por quê? Você vai perder toda a sua stamina e ainda vai tomar dano. E o que ele daria de dano? Pronto, sua stamina vai servir como vida, tá ligado? Aí, o que sobrar, vai abatendo a sua vida e você vai ficar atordoado, igual um mongol. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu acho que eu vou acertar aqui a espada de gelo. Deixa eu ver se eu fico flat rolling. Ah não, vai ter que ser uma espada só. Caralho, você foi dar um ouro com a espada de gelo no inventário. Você voltou pra trás. É pior que eu só tenho... Olha, tem como aplicar veneno aí na mão direita. Eu aplicaria dano de fogo nele. É, com certeza. Pô, vai dar muito certo. Ó, o segredo, pô, é esperar aqueles bichos andar, entendeu? O segredo do boss também é só você não tomar golpe. É, não, exato. Não, mas eu posso encapetar, velho. Aquele ali eu não tomei golpe. Aquele outro lá. Ó, se liga. Ó o que vai acontecer, ó. Ó lá. Porradaria, pô. Por que os bichos começaram a se matar? Porque eles não são da mesma espécie. Os bichos é racista, pô. E a outra ali não sabe brincar claramente. Teve que jogar veneno. Mas mesmo assim, eles mataram, velho. E a vida deles deve estar cheia ainda. Como você disse, é forte pra um caralho. Ele é forte pra um caralho. O bom é que... Cheguei sem tomar dano. Paciência é uma virtude. EI! Da porra, peraí. É que esse antúrano ter tomado dano. Mano, ele veio do nada, velho. Os caras estão brigando lá fora ainda. Vem. Vem, cara. Eu já decorei seu mito, sério. Não, eu decorei. O mal do confiante ia falar que tá confiante. Eu não tô conseguindo acertar um tapa, velho. No clone! Ah, eu briguei com você. Rapaz, não é pra se meter. Deixa eu dar um... Não é pra se meter, não, velho. Tem que deixar brigar. Deixa eu dar um... Um desano carregado aqui. 475, viado. Olha lá. Não, 250. Que porra! Deixa eu ir de brigar, Wolf. Wolf, você vai se meter na briga. Você matou o cara que tava ganhando, tá ligado? O cara morre. Dá uma cuspida na espada ali e sai fogo, velho. Rapaz, eu não vou conseguir matar o Abyss Watcher, não. Outra coisa que eu sei é que se eu matar ele agora eu venho com a Quest. Mas como eu não vou ler a Quest, depois eu faço isso pra platinar, eu vou deixar pra lá e só vou jogar. Eu não achei. Se eu tivesse achado a Quest... Ah, deixa os bichos ir, velho. Foda-se. Quero me meter em brigar. Uma briga de espécie ainda. Você descobriu, velho. O easter egg desse mapa é deixar os monstros te matarem. Olha lá. Ele dá duas porradas a mata, velho. E ainda me dá as almas, tá ligado? Fredo. Será que não tem uma... Ai, caralho. Uma porra. Será que não tem uma... Alguma coisa aqui que possa me ajudar com... Usar o Abyss Watcher, não. Vim jogar... De Octives. Conquistas estão temporariamente desativadas, mas o seu progresso ainda está sendo monitorado. No caso... Gravado, né? Vamo lá. Até que deu certo aqui o escudo. Vai dar menos dano. Mas pra que escudo se você não vai tomar dano? Vamo focar. Vamo focar. Não, eu só brigo o outro que vai nascer. É isso. Que ele mesmo ataca, né? Não se mete não, não se mete não. Eu acho que vai te dar um golpe forte, pô. Minha espada vai de um alcance gigantesco aí, ó. Ai, no cu. Ó. Agora eu tenho que bater no... Agora os dois contra mim, tá ligado? Não, é porque eu tô tentando pegar aqui uma brecha, cara. Tá, agora eu não preciso nem fazer nada, velho. Ele vai morrer sozinho, ó. Então, quatro. Você mata um. O outro mata ele. E... Você mata o outro e o outro mata ele. O problema começa agora, velho. Ai. Essa eu não conhecia, não. Você não tinha me mostrado assim. Esse golpe ainda não. Conceria. Então, você é brincadeira. É brincadeira. Então, você choque o outro ou não? É brincadeira. É brincadeira. Derpetranha. Eu peço espada pra caralho, filho. O problema, brother, é chegar lá, entendeu? Essa é a questão. Paz. Tem uns caras cultuando uma mulher aqui, o que não é muito diferente da vida real. Tem que esperar os bichos ali. Tem bicho atrás de mim, velho. Olha lá. Cuspindo o veneno que só desgasta. Vai, maceta. Maceta, esses venenosos de merda. Maceta. Vai, Wofy, mata esse boy. Não posso me ajudar alguém. Não, não, não. Na verdade, isso aqui eu tô ajudando alguém. Esquiva. Esquiva, eu tô esquivando. Eu tô esquivando, eu tô esquivando. A culpa, a culpa. Ai, não! Eu apertei errado. Caralho, que cagada. Legal que você não dá mais dano nele quando ele tá encapetado de fogo do que. E a fota. Vou fota, tô esperando ele dar um combo de três ataques. Ah, meu Deus. Tá atrás de mim já o outro. Eu tô ouvindo a espada, olha lá. Tem que focar no verdadeiro, velho. Meu Deus. Não, você tem que matar o clone, pô. Pra nascer logo o outro, cara. Não, o outro nasce independente. Olha lá, já nasceu, inclusive. Mano, ele bugou, ele bugou. É minha chance. Ele tá tentando matar os boosts lá fora, velho. Ah! Meu chute, velho. Tá bem que eu... Pô, mano, por que você vai ajudar? Mas aí, você tem que matar o clone, pô. Porque aí, o clone matou o outro lá, tá vendo? Agora nasceu o outro clone. Esse clone agora vai me ajudar. Não, esse é o clone dele, pô. Vai me ajudar o caralho. Vai me ajudar o caralho. O que era pra te ajudar, o clone dele matou, pô. Ai, peraí. Mata o clone, mata o clone. Não, não, não toca no boss, não, pô. Mata o clone. Eu nem sei quem eu tô focando, velho. Vai tomar no cú, morrer. Eu sei lá quem é quem, velho. Ó, ele vai botar o primeiro clone. Ele vai botar o primeiro clone. Eu tenho que matar aquela porra pro segundo clone me ajudar. É isso. Exatamente. Porque se você deixar os dois clones, vai ter uma atalha de clone. E o boss vai ficar matando o clone dele. Eu não vou me confundir pra caralho, que foi o que aconteceu agora. Mas a porra do bicho bugou, porque aparentemente, se eu levar aqueles bichos de veneno pra perto da porta... Ele vai ficar ali só espetando a porta. É, ele vai ficar espetando... Deixa eu botar um sinal de invocação aqui. Como eu morri... O meu tá lá ainda. Eu não quero ser invocado por ninguém, não. Como assim? Não, isso aqui no caso eu tô... Tô... Botando um sinal pra ajudar alguém a derrotar um boss, entendeu? No caso, esse sinal aqui, se eu deixar na porta de um boss e alguém tiver com dificuldade pra matar... Essa pessoa pode me chamar como alma, sacou? Aí fica 2x1. No caso, se vocês jogassem no Xbox, daria pra gente jogar multiplayer. Só que o jogo é filha da puta. Quando você joga com um amigo... Fica mais forte e sujeito. Não, fica igual. Normal. Só que aí... É o seguinte, seu amigo passa, mas você não. Tá ligado? Se você ajudou ele. No caso, você vai ter que matar o boss duas vezes. É, essa é a questão. Um a ele te ajudando, e outro a você ajudando ele. Justo, pô. Eu acho injusto. Aí você tem que matar o boss duas vezes. O que não... E se tiver 5 amigos? Se tivesse o quê? 5 amigos. Tá. Só pode chamar 1. Imagina aí. A pelinha pra matar o boss 5 vezes. O jogo é tão... Filha da puta, que eu posso ser invadido aqui a qualquer momento, velho. É... Aplausos. Aplausos.